Quem ganhou mais de R$ 28.559,70 no ano passado é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda de 2017. O prazo de entrega começa logo depois do Carnaval, em 2 de março, e vai até 28 de abril. A Receita Federal vai liberar o download dos programas de declaração e de entrega nesta quinta-feira. O governo do Rio de Janeiro disse que começará a pagar nesta quarta-feira os salários dos servidores do Estado referente ao mês de janeiro. O pagamento do primeiro mês do ano de 2017 será feito em seis parcelas. Nesta quarta-feira, os servidores devem receber a primeira quantia no valor de R$ 577. Depois de dois anos sem negros nas categorias principais, o Oscar 2017 tem 20 negros concorrendo. São atores, atrizes, produtores e roteiristas. Juntos, bateram o recorde da premiação com mais profissionais negros concorrendo. Os nomes vão de Danzen Washington, Farrell Williams, Viola Davis e Octava Spencer. A organização do Rock in Rio anunciou nesta quarta-feira que a banda Sepultura vai tocar no festival. O show marcado para o palco Sunset acontece no dia 24 de setembro. Atualmente, o grupo que está em turnê para divulgar o seu disco mais recente, o Machine Masai. O Rock in Rio Brasil 2017 acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca. Música Música Legenda Adriana Zanotto